Ninguém te ensina isso, eu vou te falar. Você precisa avaliar e gerenciar o estado emocional da pessoa com ferida. Sim, o fator emocional tem que ser abordado durante as suas consultas, aquilo que eu chamo de consulta integrativa. Você sabia, deixa eu te trazer um dado científico aqui. Você sabia que o paciente com níveis de estresse elevado, o paciente com nível de ansiedade elevado e o paciente com depressão atrasa em 40% o tempo do processo de cicatrização? Você sabia dessa informação? A gente já tem evidências científicas pra isso. São ensaios clínicos randomizados que fundamentam essa informação que eu tô trazendo aqui pra você. E aí eu te pergunto, como que eu não olho pro estado emocional do meu paciente? Então aqui, dentro desse terceiro passo, você precisa identificar se esse paciente tá tendo ganhos secundários em manter uma ferida. Ixi, eu tenho... Nossa senhora, gente, são mais de 15 anos nessa área de feridas. Imagine o tanto de história que eu não tenho pra te contar. O que eu quero dizer com esse ganho secundário? Quando o paciente, ele tá tendo algum benefício em manter a ferida. Uma vez eu tava atendendo uma paciente no ambulatório. Lá em Rio Preto, que é minha cidade natal, inclusive. Se tiver alguém aí de São José do Rio Preto, deixa o alô aqui nos comentários pra eu te conhecer. Sou lá do interior de São Paulo. E eu tava acompanhando essa paciente no ambulatório lá. E aí sempre quando a gente falava assim, nossa dona fulana, como sua ferida tá melhorando, olha só. Chegava na semana seguinte e a ferida dela tinha regredido. E assim ia. Aí eu comecei a investigar. Olha o que que acontecia. Ela passava o garfo e a faca na ferida dela. Por quê? Porque ela tinha ganho secundário em manter a ferida. Qual que era esse ganho secundário? Atenção da filha. A filha só via ela no dia de levar ela pro ambulatório. O que que ela pensava? Inconscientemente. Se minha ferida fechar, eu não tenho mais a atenção da minha filha. Então eu vou manter a minha ferida. Isso tem que ser investigado. Às vezes tem paciente que fala que quer ter a ferida porque tá recebendo benefício do governo. E por aí vai. Tá? Então aqui dentro desse estado emocional, você precisa investigar esses fatores, né? Se tá tendo ganho secundário. Qual a rede de apoio desse paciente. Fatores sociais interferem muito nesse processo. Tipos de pensamentos que o paciente mantém em relação à ferida dele. Tudo isso tem que ser investigado. Tá certo? Beleza? Eu olhei pra causa da ferida. Eu olhei para os fatores sistêmicos que atrasam a cicatrização. E eu olhei para o estado emocional do meu paciente. É o macro. Certo? Agora eu vou olhar para o micro. E quem é o micro? É a ferida. Então pega essa virada de chave. Tá? Pensa assim, ó. Quando eu vou avaliar o meu paciente, eu vou começar do macro para o micro. O macro é o meu paciente. E o micro é a ferida. Show? Pegou essa virada de chave? Fazer uma avaliação criteriosa da ferida. Então muitas vezes, quando a gente entra para esse universo, fica na dúvida, né? Caramba, será que eu estou avaliando de forma correta essa ferida? Vem às vezes aquela insegurança de falar assim, e aí, né? Para o que eu olho? Estou lá, imagina a cena, né? Estou lá de frente para a ferida. Você vai olhar para a ferida e falar assim, oi ferida, tudo bom? Tudo bem? Aí você vai pensar assim, e agora? Eu faço o que aqui? Eu olho para o quê? Então, quando a gente chega aqui no passo 4, é você fazer uma avaliação criteriosa dessa ferida. Quando você olha para a ferida, é para isso que você vai olhar. Anota. Se você pegou aí o papel e uma caneta, anota isso aqui. Primeiro, você vai olhar para o leito da ferida. Aí, no leito, você vai identificar se tem a presença de tecidos viáveis ou se tem a presença de tecidos inviáveis. Primeira coisa. Depois, você vai olhar para as bordas dessa ferida. Aí, você precisa identificar se tem a presença de bordas inviáveis ou se a presença de borda sadia. Terceira coisa que você vai olhar para o exudato dessa ferida. Aí, aqui especificamente do exudato, você precisa avaliar o tipo de exudato, a consistência desse exudato e a quantidade desse exudato. Mais especificamente, saber avaliar a quantidade. Fechou? Depois, você vai olhar para os sinais de infecção dessa ferida. E aqui, entenda, tá? Tem os sinais que você precisa saber. Os sinais de infecção local e os sinais de infecção profundo. São sinais diferentes e, portanto, tratamentos diferentes. Mas, esse é um ponto. Estou lá de frente para a ferida. Preciso avaliar os sinais de infecção. Ou infecção local ou infecção profunda. Joia? E depois, você vai olhar para ele. Os indicadores do biofilme. Isso daqui também é um ponto muito específico. As pessoas falam assim, Ai, mas Carla, eu ouvi falar que não dá para ver o biofilme no leito da ferida. De fato, não dá. A olho nu, né, diretamente você não consegue ver o biofilme. Porque ele é uma estrutura microscópica. São micro-organismos ali protegidos dentro de uma matriz extracelular. O que você vê a olho nu são quem? Os sinais clínicos do biofilme. Você observa as características da presença do biofilme. Beleza? E isso faz parte do processo de avaliação, tá? Então, para fechar esse quarto passo aqui, ó. Foco aqui em mim e anota isso, tá? Para você nunca mais esquecer. Para você nunca mais errar na avaliação da ferida. Estou lá de frente para a ferida. Oi, ferida. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Ferida, eu cheguei no momento que agora eu vou te avaliar, tá? Você está nesse momento. Aí você vai olhar para o quê? Não vai ficar lá perdido. Aí agora? Eu olho para o quê? Vou olhar para onde? Vou olhar para o céu? Não. Você vai olhar para isso aqui. Você vai olhar para o leito da ferida e identificar os tipos de tecido. Você vai olhar para a borda da ferida para saber se ela está viável ou inviável. Você vai olhar para o exudato dessa ferida, principalmente quantidade de exudato. Você vai olhar para os sinais clínicos da infecção e você vai avaliar e identificar os sinais clínicos da presença do biofilme. Ou seja, as características da presença do biofilme. É isso aqui, pessoa maravilhosa, que você precisa olhar a partir de hoje. Você vai olhar para o leito da ferida e identificar os sinais clínicos da presença do biofilme.